Pouco na rua e impeachment do Lula. Ah, gente, eu quero que você... Veja a fala desse deputado que falou, viu? Não tem cabimento, cara. Você queira impeachment do Lula pra voltar o que era antes, viu? Não é normal, cara. Você imagina uma pessoa, entendeu, que pagava 15 reais o litro do óleo de soja. Agora tá pagando 4 reais na minha cidade o cara ia fazer passeata pra voltar a 15 reais. Outra coisa, o gás de cozinha chegou a 150 pau pro tijão na minha cidade. Hoje, a 75 reais, você já acha pro tijão de gás. Aí o cara vai fazer passeata, vai fazer manifestação pra pedir impeachment do presidente que barateou pela metade o preço do gás, entendeu? Barateou pela metade o preço do alimento. E sem dizer, meu amigo, quilo da carne na minha cidade, carne de costela era 35 pau o quilo. Hoje, costela compra 14 reais o quilo na minha cidade, entendeu? Aí você quer me dizer que esse povo que agora tá podendo comer mais barato sair na rua pra pedir impeachment pra voltar a pagar aquilo que era antes, viu? Não existe cabimento. Deputado, eu vou dar um conselho pra você. Trabalha pelo bem do teu estado. Pelo bem do Brasil. Fica ao lado desse governo que tá aí agora, entendeu? Procurando recurso pra educação pro teu estado. Procurando recurso pro Brasil. Procurando melhoria. Para que essas conversas bobas. Você sabe que isso daí é só pra você ficar movimentando, gente. E na verdade, ninguém quer ir pra rua. Não tem nem cabimento, entendeu? O povo não quer nem saber do Bozo mais. Conheça um tanto aqui que votou nele. Que falou que nunca mais bota no Bozo. Então esquece. Caminha por outro caminho.